Oi meus amores, estamos passando aqui hoje para desejar um feliz domingo para vocês Feliz domingo gente Ih, Arthur está aqui atrás Como devido a pandemia a gente não está podendo fazer quase nada né Domingo só vai a missa, depois almoça e dá um rolê de carro, a gente nem desce A gente fica querendo visitar os nossos parentes, nossos amigos Mas como é que visita né Então a gente conta só dar uma volta, a gente dá um rolê de carro né Arthur, você gosta de dar um rolê? Eu gosto Gosta? Dá um sorriso Arthur Aí fica os dois aqui dando rolê de carro E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, feliz domingo aí para todo mundo Uma hora dessa né, agora já é quantas horas? Agora é meio dia e meio Meio dia e meio né, todo mundo almoçou né, espero que esteja todo mundo bem aí A gente está passando só para dar um alô mesmo Que em breve né, eu acredito que quando passar essa pandemia A gente vai postar umas viagens que a gente fizer, uns passeios bacanas Por isso que a gente só está postando coisa assim Fazer vlog de novo né, fazer os vlogs, eu gosto de postar vlogs gente Fazer vlog porque a gente nunca mais fez vlog né, porque não tem pra onde ir, não tem como fazer nada Então a gente fica só dentro de casa né, direto E fazendo os desafios, fazendo uns vídeos legais que a gente está elaborando E é isso, passando aqui só para dar um oi mesmo para vocês Eu sou goiânia lá de Formosa, Goiás Você é mineiro né, eu sou goiânia Eu sou mineiro, eu sou mineiro lá de Unaí, Minas Gerais Pois é gente Então é isso, em breve vão ter uns vídeos bacanas no canal Bacanas Uns vídeos bacanas no canal, muita coisa nova Mas estamos tendo que dar um tempo, esperar um pouquinho né, para postar vlog Postar algumas coisas legais aí Dá um tchau aí amor Beijo no coração de cada um aí Manda beijo para a Eza Beijo, e o beijo Eita Eita